Foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos no caso de crimes como estupro e latrocínio. Agora a proposta de emenda à Constituição segue para a votação no Senado Federal. De acordo com o texto aprovado pelos deputados, os jovens de 16 e 17 anos terão de cumprir pena em estabelecimento penal separado dos menores de 16 a maiores de 18 anos. Após completar 18 anos, eles vão para presídios comuns. Na página do Ministério da Justiça, na internet, o ministro José Eduardo Cardoso explicou por que o governo é contra a redução. É uma regra que não pode ser tocada, que não pode ser modificada por uma emenda constitucional. Porque esta regra estabelece um direito para todos aqueles que efetivamente não têm 18 anos de idade. E a nossa Constituição diz que emendas constitucionais não podem ferir direitos que foram consagrados por essa Carta. O segundo ponto é algo que deve ser objeto de uma reflexão profunda de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. Em nenhum lugar do mundo existe um estudo que demonstre que quando os jovens são tratados sob a lei de adultos, esses jovens passem a praticar menos delitos. Ao contrário, todos os estudos mostram que os países que têm uma situação de colocar jovens sob a lei de adultos, isto é, quando tratam jovens sob o Código Penal, isto implica em aumento da violência. O terceiro e último ponto diz respeito ao sistema prisional brasileiro. Uma pessoa entra num presídio nosso, tendo praticado um pequeno delito, e acaba sendo cooptado pelo crime organizado. Ele acaba sendo cooptado por organizações criminosas e sai de lá, então, em condições de muito maior periculosidade para a sociedade. Se nós já temos o caos, nós teremos um desastre do ponto de vista do sistema carcerário brasileiro, em poucos anos, se for reduzida a maioridade penal. Nós teremos 40 mil jovens mais por ano. Não há como construir presídios, não há como construir unidades prisionais para atender essa demanda. Não há como construir um desastre do sistema carcerário brasileiro.